Bom galera, eu vou mostrar pra vocês hoje como eu edito o vídeo no filme Aura Go Vou mostrar da forma que eu edito, tá? Não tem muita frescuragem comigo Então vamos lá, vamos abrir o aplicativo, você baixa ele na Play Store Clica aqui, a tela gira Ok, vai ter a opção de criar um novo vídeo e meus projetos salvos No caso aqui você vai criar um novo vídeo Clica aqui Aqui vai ter a opção de você escolher onde tá seu vídeo No caso meu vídeo tá aqui, ó, são dois vídeos que eu vou editar Vamos lá, vamos clicar aqui em um desses dois aqui Vou clicar nesse aqui Em adicionar Ok, clica em voltar novamente Clica no outro agora Adicionar novamente Beleza, clica em seguinte Ok, bom, vamos testar aqui Vamos perceber que eu coloquei o vídeo errado aqui No caso esse aqui era pra estar aqui e esse aqui É simples, você vai clicar no vídeo, pressiona e joga pra cá E esse aqui agora já tá no lugar certo Ok, muito bem Vamos lá Clica no primeiro vídeo que você vai querer editar Isso aqui Aqui vai ter a opção de cortar Ver o vídeo que você quer cortar Ó, aqui você vai chegar pra cá Se você quiser cortar no começo Ó, no caso aqui eu vou cortar Até 14 segundos Ó Dá um ok Novamente um ok Ok Olha, o vídeo vai, tá cortado Beleza Clica novamente aqui Aqui tem crops Isso aqui, deixa pra lá Subsílio, você pode colocar Vendo mais aqui, ó Colocar o nome que você quiser No caso eu vou colocar aqui A de outros vídeos Ok Aqui do lado tem a opção de cor A cor que você preferir, ó Chegou pra cá Colocar uma cor Amarelo Dá um ok novamente aqui, ó Ok Aqui você pode aumentar o tamanho do nome Ou Diminuir No caso eu vou diminuir E chegar pra cá, pra baixo Deixa aqui no cantinho Ok Aqui tem o tempo Que você quer que o nome fique aparecendo No caso eu vou deixar aqui Até 6 segundos E dou um ok aqui Novamente um ok Beleza Bom É Clica novamente aqui Primeiro vídeo Aqui tem a opção de Voice over Que você pode gravar Uma voz em cima do Do vídeo que você fez Tipo tirar a voz Que você gravou Colocar outra voz Aqui tem Audio mix Que você pode aumentar Ou diminuir O volume do vídeo Filter no uso Composição no uso Elementor no uso Título Eu uso Velocidade também eu uso Você pode estar Deixando o vídeo rápido Ou mais lento Se você quiser Enfim É muito legal Aqui tem a opção de apagar Se você quiser excluir o vídeo Então basicamente é isso aqui É muito simples e fácil Tudo que eu Fácil é isso aqui mesmo Tá gente Vou dar um play Para você ver aqui O nome está aqui Até Eu vou fazer um depósito Vocês viram o que eu falei O máximo de cédula Você vai Ok Agora se você quiser colocar Uma música Aqui no vídeo Ok Se você quiser colocar uma música No vídeo Fica aqui em música Vem aqui no Mais Ok Vem aqui em minha biblioteca Aí vai ter suas músicas Aqui Ok Vou colocar aqui duas músicas Vou adicionar essa aqui Clicou aqui Dá um ok Aí percebe que a música Está no vídeo Completamente toda aqui Como a barra está azul O vídeo está A música vai pegar o vídeo todo Se você quiser diminuir Deixar até na metade do vídeo Basta você chegar para cá Vou deixar até dois minutos só Ok Deixar a música até dois minutos Dá um ok aqui Beleza Aí a gente vai colocar Outra música de dois minutos Para lá Clica novamente em músicas Vem aqui no símbolo De mais Minha biblioteca Aí você vai escolher Outra música Que você quiser Vou clicar nessa aqui agora Dá um ok novamente Agora essa aqui Vai chegar para cá Final Vai puxar daqui Até dois minutos Fazer a sequência A outra música Que estava No começo do vídeo Aqui ó Coloquei até dois minutos Ok Aí dá um ok Aqui ó Dá um ok Beleza Vamos testar aqui agora Percebe que está muito alto O volume da música Então você clica aqui Vem até Audio Mix Ok E no caso a música Está em 10 de 100 Aí você vai diminuir aqui E bota O volume da música Aceitável No caso aqui Na minha opinião É Cinco É aceitável Quatro Coloquei seis Então ok Novamente um ok Agora vamos testar aqui Agora vamos testar aqui Esse cheque aqui Se você for Depois que está cheque É No meu caso aqui Eu vou fazer um negócio Que tem dinheiro Vamos lá É Máximo de cédula Você vai Vamos chegar aqui Para ver se a tomboza Está rolando Vamos chegar até Os dois minutos Que eu falei Vamos ver aqui Ó Para ver se vai mudar de música Ok Pode perceber que a música mudou Ó Em dois minutos a música mudou De boa Então galera O que eu faço Na minha edição É só isso Eu não tenho muito Fescuragem Mas você pode fazer Todas as outras coisas Que eu mostrei para vocês Aqui Ok Aí você pode vir aqui Em Tem transição Também Se você quiser Transição Mas para mim Isso aqui É besteira Não use Coisa aí Aí você vem aqui E salva Ok Vai salvando O projeto Só aguardar Alguns segundos Procedimento quase Chegando ao final Ok Exportar Agora aqui Você tem a opção De pré Visualizar Se você quiser Você pode salvar No rolo da câmera Que é o que eu faço Sempre Vou clicar aqui Em salvar No rolo da câmera Lembrando Você tem que olhar Antes Se o seu celular Tem espaço Para salvar No rolo da câmera Geralmente Quando não dá certo É porque o telefone Não tem espaço Para salvar o vídeo Ok No caso Vou mostrar para vocês É bem rápido Ok Vídeo salvo Agora A gente vai Previsualizar o vídeo Aqui Aí no final do vídeo Sempre no final do vídeo Vai aparecer A marca do Aplicativo FilmoraGo Aí ó Isso é chato né Então Tem uma forma Para vocês Tirar isso Então Vou vir aqui Sai daqui Daqui O vídeo já está salvo Aqui na minha galeria Aqui está o vídeo Isso aqui Vê aqui Que vai aparecer A marca da Olha aí Ok Para isso Para você tirar Isso aqui É muito simples Você vai baixar Esse aplicativo aqui O vídeo trim Na Play Store também Você baixa ele Na Play Store O vídeo trim Ok Daí Clique nele O vídeo vai estar aqui Também Automaticamente Ele vem para cá Para esse aplicativo Aqui está ele Você Vem aqui Recortar Vamos mostrar aqui Para o final Puxar 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 Aqui ó Basta você olhar aqui O tempo que vai entrar Você vai marcar aqui É O segundo Quando vai entrar A marca do aplicativo Vamos lá No caso aqui Entrou com 4 minutos e 50 Certo? Então Vou aqui Chego para cá E corto Ok Vem aqui em cima Agora na tesourinha Corto Guardar Como novo vídeo Novo vídeo Aqui Recortando Muito rápido Aqui ó Ok Agora você vai Aqui na sua galeria Novamente Vai na sua galeria Faz no vídeo Trim E aqui está o vídeo Sem a marca d'água Agora Vamos chegar até o final Para você ver Beleza É Após isso É Você vem aqui E dá um Confirmar Do lado Ok Pode perceber Que não teve Mais a marca Do aplicativo Aí Só basta Você vem aqui Em cima Compartilhar E compartilhar Com o YouTube Se você quiser Algum E vai lá